Música Agora você tem permissão de execução Salve salve meu povo e minha fome Estamos aqui Para mais um episódio de Como é que você tem que fazer o repare? Vamos lá Ah, nem não né Não fui prestando muita atenção Ah, levei na cara Porra, onde? Porra, que merda cara Nosso vant está no ar Temos a liderança Sobra-me, estou recarregando Boa Ah, não, 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 não Que sacanagem Caralho Que cuzão Porra Quebra minhas pernas mesmo Música 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 Bande de reconhecimento inespera Bande aliado acima Boa 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 Ah, daí não né Aí foi ruim daí Na cabeça Na cabeça, na cabeça Boa Vem 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 pro monstro Marcando coordenadas do pacote de ajuda Aqui é Ataque de mísseis trouxe para lançamento Ah, daí me lasquei Opa Ah Meu Deus, que arminha mas Ruim Ataques de mísseis aliados vindo Ah Não pegou Ah Não pegou Ah Não tinha como Tinha 3, 4 Lindo Ah 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 Boa, na cara! Que lindo, hein? Burnt em espera, nosso Burnt está no ar, estamos vencendo! O cara me atrapalhou! Inimigo afetado pelo PAN, equipamento de movimentação de exos desabilitados! Boa! Ah, não! Que que é isso, cara? Olha só! Casgada, cara! Meu Deus! Esse cara foi cagão agora! Pacote de ajuda pronto! Ah, não, não, não! O cara está deitado ali! Fugra-me, estou recarregando! Não, 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 não! Faz errado! Lançando pacote de ajuda! Lançando pacote de ajuda! Boa! Boa! Lindo! Aqui, ó! Vamos com o VUCA! Vamos com o VUCA! Vamos com o VUCA! Boa! Que linda, cara! Matei com o VUCA! Última! Última aqui foi com o VUCA! Será? Opa! Opa! Foi, ó! Olha só, rapaz! Matei os dois últimos no VUCA! É isso aí, galera! Aquele abraço e até a próxima! Fui! Tchau! 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 Tchau!